Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, como é que vocês estão? Estão bem? Eu estou bem, graças a Deus. A gente está mostrando o prato aí. Então, pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Ceará, aqui de Ubaitaba. Peço a vocês que vai lá, se inscreva, compartilha, deixa eu rolar aqui, tá bom? E ativa o sininho de notificações, deixa os comentários, gente, e assista o vídeo todo, tá bom? Para me ajudar. Então, vamos para o vídeo. Hoje, o que eu quero é isso, carne de peito, que vocês sabem que eu adoro, macarrão e um pouquinho de feijão. Aqui eu botei a pimentinha por cima, e aqui tem um suco de caju. Poupa, não é pacote ou não? Então, deixa eu abaixar aqui. Tá vendo o prato aí, gente? Porque eu não consigo, não, botar, porque eu botei aqui em cima disso aqui, ó, com o celular, não consegui. Botei aqui em cima da... Fica tudo, mostra o prato, não me mostra a mim. Amanhã eu vou botar no tripé, pra ver o que que vai dar, né? Então, vamos almoçar, né? Todo mundo sabe que eu não como muito, né? E a minha comida é essa aqui. Hoje eu não quero arroz, tem cortado de ontem, né? Eu quero a carninha de peito, que eu conzei hoje. Feijão eu conzei hoje, macarrão eu conzei hoje. Então, não quero mais nada. Só isso aqui mesmo, tá? Feijão, pessoal, só tá... Não tá com nada dentro, com carne, não. Só recheio de um alho, sabe? Tá uma delícia. Tá bacana? Não consigo. Vou procurar até... Eu tá almoçando e machando o prato direito. Porque já... Não sei, não. Amanhã eu vou ver se eu vou colocar o tripé na frente, né? Baixinho. Pra ver. Ontem a gente terminou o vídeo e nem bebi o suco. Mas o que a comida tá ratinho. Ó. Gente, eu amo essa carne. Carne de peito de sol. Fresca. Amo demais. Olha ele. Tá chovendo, gente. Vai falar. Mostra o prato. Mas não consigo colocar a câmera pra mostrar. Direito. Que aqui tá mostrando. Direitinho assim. Mas eu vou conseguir. Deu acabar aqui o vídeo. Eu vou treinar aqui até eu conseguir, tá? Veja aí essas pessoas que gravam o vídeo. Mostra o prato todinho. Minha Baianinha, Dona Ney e outras, e outras, e outros do YouTube tem aí. Mas eu não consigo. Vou treinar até eu conseguir. Já deixaram os comentários aí. Deixa o nosso prato todo, mas não consigo. Gente, eu tenho uma coisa que eu amo. É comida do dia. Amo. Comida do dia. Se eu pudesse todo dia comer água. Mas como. Bujão tá caro. Mesmo morando aqui na roça, mas é bujão. Ainda bom fazer ainda fuma de lenha e tal. Mas por enquanto é bujão. Eu adoro comer o meu dia. Sobe, eu como pra não jogar fora, né? Mas dizer que eu sou bem, eu sou bem amante. Vamos lá. Não pode ficar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá. Não, tá no carro nem dentro, não. Tá puro. Só no alho. Nossa, gostoso. Gente, eu sou toda... Ó. Um tempo eu gosto de feijão com tudo dentro. Outro tempo. Eu não gosto de nada no feijão. Só no alho. Outro tempo eu gosto de pão, um pedacinho de carne só. Mais nada. Não sei não comer eu nada. E eu sou assim. Agora o meu é uma delícia, feijão. Só que ele é muito mole, pessoal. Se brincar, ainda pegou ainda um pouquinho. Não foi nem 15 minutos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Delicioso. Caju. Muito bom. Então meus amores, o vídeo de hoje foi esse, quem não gostou deixa o like, quem gostou deixa o like, vou ser muito grata, gratidão a todos que estão se inscrevendo no meu canal, tá bom? Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo e fui!